A sessão desportiva de Ponta Barca ficou pelo caminho na Taça de Portugal ao perderem casa com a Académica de Coimbra. Pesada a derrota, o ambiente era de festa com muitos adeptos a assistirem à partida histórica para o clube barquense. Os visitantes chegaram à vantagem pouco depois do primeiro quarto de hora com Cleiton a inaugurar o marcador. A Académica voltou a marcar à meia hora de jogo fazendo o 2-0. A desvantagem não fez a equipa da casa baixar os braços e o golo acabou mesmo por chegar aos 39 minutos através de Arnaud. Apesar da desvantagem ao intervalo, os adeptos barquenses estavam confiantes na sua equipa. O Ponta Barca está a perder 2-1, como é que acha que vai ficar? Um empate. Um empate, depois o prolongamento e o pênalti ganhávamos. Também a mancha vermelha não descoronou o apoio à equipa da casa. Sim, todos os jogos estão pelo menos 10 elementos estão lá. E para hoje? A barca está a perder? Vamos ganhar. Nós ganhávamos aquilo. Vamos entrar fortíssimos na segunda parte. Já está 2-1. Mágica marca, graças a Deus não nasci em espanhol. Barca, meu grande amor, eu dou a vida para seres campeão. Na segunda parte, foi a Académica quem conseguiu marcar o terceiro golo e Vitor Nuno ainda fez um punhado de boas defesas que impediram os visitantes de dilatar a vantagem. No final do jogo, não faltaram os pedidos de autógrafos aos jogadores da equipa visitante ou até mesmo das suas camisolas. Apesar da derrota, os adeptos estavam satisfeitos com o desempenho da equipa de Ponta Barca. Com certeza que nós gostaríamos de ganhar, mas era a ambição a mais. É evidente que estávamos a afrontar um grande clube, a Académica, um clube com pergaminhos extraordinários, de maneira que a capa não ficar triste. António, viste o jogo todo? Sim. Foi muito emocionante? Foi. Gostaste? Gostei. E ficaste triste por a Barca ter perdido? Sim. Quem foi para ti o melhor jogador? O Peixoto. Porquê? Porque arrematou bem os livros. Foi um jogo extremamente difícil, como a gente já esperava. Era um adversário de um escalão completamente diferente. Já sabíamos que íamos encontrar muitas dificuldades. Não entrámos muito bem no jogo. Nos primeiros 30 minutos fomos dois golos. As coisas complicaram-se, mas de qualquer das maneiras os jogadores acreditaram. Ainda conseguiram reduzir para 2-1. E depois penso que na segunda parte tinha-lhes pedido para acreditarem até o fim. Termos paciência acima de tudo para ver se conseguíamos jogar no erro da equipa adversária. Só que, portanto, notou-se aqui um fator que fez completamente a diferença, que foi a condição física de uma equipa para a outra. Obrigado. Obrigado.